Então, agora, faltam cinco minutos para cada um, né? Deixa eu colocar eu aqui. Mas eu vou agora ler o superchat aqui que mandaram pelo YouTube, tá? Rapidinho, espera aí. Aí depois tem cinco minutos para cada um. E aí a gente volta a fazer a nova leitura de perguntas para os dois. Então, espera aí. E aí, quero agradecer a todos que se tornaram membro do canal. E quero agradecer a todos que mandaram o superchat aqui. Quero ver se tem alguma pergunta. Agradecimento especial aqui. Antônio Carlos Costa, falando, César Mello é um herói. O Antônio não é meu parente, mas poderia ser. Obrigado, Antônio. F5E32. Podem mandar o link para comprar o curso do 3 oitão. Tem o link aí, Renato? Passa o link para nós aí que a gente põe aqui. Refúgio Bitcoin está lá nos produtos, porra. Refúgio Bitcoin, ó. Ficou fácil, hein, meu? É só entrar lá e ver o link. Ó, não tem nada, no curso não tem nada que não tenha de graça na internet. Você só está comprando suporte, como é? Suporte e apoio moral de segurar a mão na hora de você fazer a sua paper wallet, você assinar a sua porra offline. Aí, presidente César Mello, um grande presente de Natal, você dá um papel para o seu cliente e diz, olha, você vai botar seu dinheiro aqui, meu irmão. E se, como é que chama? E se, a polícia pode estourar a sua casa, e se não souber a passphrase, não toque um centavo. Eu não posso, Renato, porque, como presidente, eu estou impedido de exercer a advocacia. Então, eu não exerço mais a advocacia. Mas futuramente, futuramente. Quem exerce a advocacia é um amigo meu que não sou eu, tá? Se é que vocês me entendem. Então, se vocês entrarem em contato no meu escritório, vocês serão atendidos para uma pessoa que não sou eu. E eu vou dar uma pista aqui, que essa pessoa aí, o amigo do César, também aceita Bitcoin de pagamento. Sim, sim. Porque, assim, o Bitcoin você só recebe, você não gasta. Então, nem como eu ainda... Quer dizer, esse meu amigo precisa pagar a conta ainda em papeizinhos coloridos. Então, parte do pagamento pode ser feito em Bitcoin, não todo ele. E, pelo amor de Deus, não vai pedir nota, caralho. Muito obrigado, então, ao Felipe Andrade também, que falou. Bora, Renatão, miserável. Nesse cenário do mercado, vale a pena pegar empréstimo no banco e dar o INO, o BTC, e só pagar depois de três anos. Rapaz, do jeito que está a taxa de juros, do jeito que está a taxa de juros, se você não pegar o dinheiro subsidiado, um financiamento imobiliário, uma mamata aí de Banco Desenvolvimento, de Banco Nordeste, rapaz, só pega empréstimo se você não tiver pretensão de pagar, não é isso? Você vai pegar um consignado agora... Isso é uma coisa de junta. Profissional liberal não consegue empréstimo pra porra nenhuma. Os maiores... Os empréstimos, as maiores mamatas do Brasil são pros amigos do rei, que são os grandes empresários do país, como aquela gorda lá da Magazine Liz. Imagine, você ser capaz de gerar bilhões e você não é capaz de perder uma força naquela, não é? É, porque realmente é pessoa incapaz, não é? Isso não é? Isso daí é... Não consegue não dinheiro, os amigos do rei não conseguem dinheiro barato? Hein? Ela é mais... Ninguém constrói um shopping nesse país, ninguém constrói um prédio nesse país de mais de 500 mil metros quadrados sem dinheiro do governo, 3, 4%, não é isso ou não? Não, mas ela é empresária, daí é funça sem cargo. Não existe, não existe no Brasil. Não existe um pipoqueiro, não existe um pipoqueiro que funciona sem valor. O meu trabalho há mais 10 anos é botar no cu de funça. É isso que eu faço na vida, eu boto no cu de funça. Ainda bem que você tá no Paraná, porque nas varas feministas da Bahia aqui, meu irmão, você não é ganhar uma. Mas eu não trabalho, eu não trabalho em vara, em judiciário. Quem acredita em judiciário é trouxa. Eu faço consultoria pro cara não se fuder, e quando vem um funça encher o saco, eu anulo a vida do cara inteiro. Eu tenho no meu currículo 10 funça que se aposentaram, tá? Porque eu fui com o PAD em cima dos caras. E não esqueça, o cara não vai emitindo. O cara se aposenta. Na melhor das hipóteses, ele se aposenta. É, mas aí precisa de um César Melo, muito bem remunerado pra ir em cima. Pois é, a cadela teve bilhões em cargos pra botar. Milhares de César Melo e deu algum índice. É o judiciário que faz. Vamos continuar, vamos continuar aqui a leitura, aí daqui a pouco vocês vão falar mais. Eu quero agradecer ao Tiago TCO, mandou aqui, Presidente César Melo, esse é violento. Lucas Souza não mandou comentário. F5, é real que o César Melo é pai do Fábio Porchat? Os caras não perdoam aqui, viu? É, Elize Mendes, Eliseu, acho que é Mendes. Só agradecer ao Renato, hoje tenho zero ações e vários satoshi. Valeu, Eliseu. Vitor Felipe, Renato é um dos caras mais sábios desse país, tem meio respeito e admiração. Valeu, Vitor. Rodrigo Simão, é o quê? Bom Bolsonaro virou covarde, Master quando disse que não cumpriria a ordem ilegal do Xandão e chorando ligou ao Temer e depois voltou atrás. Rodrigo Simão mandou outro aqui. Tarcísio é filho da Dilma e foi um adotado pelo Bolsonaro e está aí aplaudindo a reforma tributária. Quer mais? Rodrigo Simão, Renato, manda um alô aqui para Juina Mato, Juina Mato Grosso. Manda um abraço aí, Renato. Você tem fã lá no Mato Grosso aí, ó. E o Rodrigo Simão mandou, temos o dever de descumprir leis ilegais, também acho. Marcelo Betelli, cuibou no Bolsonaro? Resposta, Foro de São Paulo. Marcelo mandou aqui, Rodrigo Simão, o Lula não assinou a Constituição Federal de 88. Qualquer lei feita por ato que envolve eleição, nomeação de ministro, ou outro ato jurídico, é Nath Morto. O Bolsonaro podia meter o pé. É o quê? E o TP mandou uma colaboração, ele mandou comentário, quem quiser, depois nós vamos fazer outra rodada aqui de comentários. E agora, então, cinco minutos para o César continuar o que ele tem a dizer. O microfone é seu, presidente. Então, pegando aí os argumentos do Renato, ele continua insistindo em pedir um ditador, né? Ai, porque tem que anular os concursos. É só o judiciário que pode anular o concurso. Se o Bolsonaro surpasse o poder do judiciário, ele seria um ditador. Aí ele fala, ai, porque ele indicou. Sim, indicou. Indicou. Por quê? Porque precisa ser avaliado. Quem aprova o nome é o Senado. Eu desafio para qualquer um. Você quer um nome melhor? Indica o nome e aponte 41 senadores da legislatura do Bolsonaro que aprovariam o seu nome. Pronto, resolvido o problema. Ah, mas o Bolsonaro tinha que forçar. Ditador novamente, né? Ah, porque tudo que ele fala é ditador. Ignora dois pontos. Um, tudo que ele queria que o Bolsonaro fizesse, ele teria que usurpar os poderes. Qual que é o conceito do ditador? É uma pessoa que manda tudo sozinho e todo mundo obedece, certo? E ignora o fato de que os colegas funças simplesmente negaram a cumprir. Eu vou dar um exemplo prático. O Bolsonaro fez um decreto determinando que a Polícia Federal, subordinada ao Bolsonaro, ministro da Justiça, presidente, ministro da Justiça, Polícia Federal, determinando que a Polícia Federal emitisse porte de arma para todos os CACs, porque não havia mais a necessidade de comprovar a efetiva necessidade. Eu fiz esse pedido de porte. Milhares de pessoas fizeram esse pedido de porte. Sabe o que aconteceu quando eu fui lá protocolar o meu pedido de porte com base nesse decreto do Bolsonaro? A mocinha do balcão, a mocinha do balcão. para vocês verem, o nível... Ah, é fácil mandar embora a funça. Ah, é fácil? A mocinha do balcão foi lá e falou assim, nem adianta protocolar. Falei, por que não? Esse decreto é inconstitucional e nós não vamos cumprir. A Polícia Federal fez um motim, um motim, se recusou a cumprir as ordens do Bolsonaro e não emitiu nenhum porte de arma com base nesse decreto. Ficaram esperando, o decreto foi derrubado na Câmara, aí o Bolsonaro o que tinha que ter feito? Tinha que ter revogado, anulado as eleições para a Câmara e fazendo que nem o Bukele, mandado todo mundo embora e virado um ditador sozinho, né? Mais uma vez, que é um ditador, é uma criança, que é um papai que faça tudo para si, né? E daí, o que aconteceu? O que aconteceu? Esperaram o decreto ser revogado, o decreto foi revogado e indeferiram todos os portes, todos os portes. Ah, porque o Bolsonaro não deu a ordem. É óbvio que ele deu a ordem. Os funças se recusaram a cumprir todas as ordens do Bolsonaro que eram contrárias ao establishment. E é isso que vocês têm que entender, pessoal. Quem é o establishment? Não são os políticos, não são os grandes empresários, é o servidor público que ganha 26 mil reais por mês para fazer porra nenhuma. Você acha? A grande questão do governo Bolsonaro é o seguinte, todo mundo era contra a corrupção. Por quê? Porque a corrupção funciona assim, aí o político roubou e daí falta verba para me dar aumento, falta verba para pagar o meu carro com o motorista. Tinha que combater a corrupção, aí combate a corrupção, aí o Bolsonaro combate a corrupção e corta o carro com o motorista do cara. O cara fala, não, mas não era isso o combinado, era para combater a corrupção para ter mais carro com o motorista, não menos. E daí o que acontece? Aí a funçarada toda, a funçarada toda se revoltou, fez motim, se recusou a cumprir qualquer ordem que o Bolsonaro dava e cumpria dava e cumpria todas as ordens que o judiciário e que o legislativo refratário dava. Então, aí o Bolsonaro me entraiu? Não, não, o Bolsonaro não lhe entraiu pelo simples fato de que, mesmo que ele quisesse ser ditador, a funçarada com estabilidade que recebe 23 mil reais por mês para não fazer porra nenhuma, e que tem um monte de carguinho de comissão, um monte de FCC, um monte de diária, um monte de vantagenzinha, inclusive a vantagem de se candidatar, tentar a candidatura com a garantia do cargo se não ganhar, porque daí não tem risco nenhum, certo? Simplesmente olharam e falaram, porra, esse Bolsonaro vai fuder com tudo, vai funder com todos os nossos esquemas, porra, eu queria que o meu filho também fosse fuso e ganhasse 23 mil reais por mês, esse filho da puta não faz concurso, que isso ele podia fazer, cancelar concurso o seu judiciário que pode fazer, e daí o que fizeram? Motim, o que gerou, o que gerou a perda dessa eleição foi o motim e a revolta dos funças contra o Bolsonaro. 1.056 pessoas, muito obrigado a todos vocês, obrigado aos meus grandes convidados aqui, está bombando aqui o chat, então agora vamos passar a palavra para o Renato, seus últimos cinco minutos, Renato, e depois nós vamos ver as perguntas de quem mandou o superchat ou de quem mandou o supersets, os links eu vou pôr aqui agora, o do supersets, aí ó, tá aí, tá? O microfone está desligado, Renato. se algumas pessoas tiverem interesse, um negócio muito interessante, inclusive para o César fazer, era o curso do poder do professor Olavo. A primeira lição desse curso é que muito mais importante do que suas crenças pessoais são seus compromissos pessoais. As ações políticas de qualquer um refletem mais seus compromissos pessoais do que suas crenças, é o caso de Bolsonaro, ele falava uma coisa e fazia outra. Bolsonaro não era obedecido porque a boca dele dizia uma coisa, mas a caneta dizia outra. Quem eram, quem foram os indicados dele ao Ministério da Justiça, eles eram comprometidos com quem? Quem eram os indicados dele é a Polícia Federal, eles eram comprometidos com quem? Se alguém obedecesse o Bolsonaro, desobedecesse o diretor da PF ao ministro, ia receber o PAD e ia ser demitido. E esse fato que você respondeu sete vezes, de que o governo não pode anular seus próprios atos quando são descobertos que são absolutamente nulos, é sua afirmação absolutamente falsa, tanto na lei, quanto na doutrina, quanto na jurisprudência. Se alguém tiver alguma dúvida, escreva aí, súmula 473 do STF. A súmula afirma, a administração pode anular seus próprios atos uma vez que é determinado que eles são ilegais. É claro que isso pode ir para o judiciário, mas até que vá para o judiciário, meu irmão, o cara vai ficar sem receber salário e fora do cargo, foda-se, vá procurar um juiz. E se Bolsonaro não fosse uma cadela, se Bolsonaro não fosse um traidor, se Bolsonaro não fosse um agente de acomodação, a vaselina do PT para enrabar as pessoas que ainda acreditam nele, as pessoas decentes nesse país, que ainda têm orgulho de pagar dafe, ou seja, orgulho de ser compaças do PT, esses são as crianças. A pessoa que sabe que a eleição não vai dar em nada, a pessoa que sabe que o judiciário não vai dar em nada, ainda tem orgulho de pagar dafe, esse é a maior criança de todas, porque esse é o cara que acha que a intervenção divina vai salvar ele de uma coisa que ele pediu. E Deus foi claro em Samuel, o rei vai tomar tudo de você, vai tomar seu filho, vai tomar seu melhor animal e eu não vou poder te ajudar, porque você pediu por isso, porque você deu a Bolsonaro a autoridade de salvar você e não a você. Se eu puder deixar uma mensagem final aqui, é que sim, inclusive eu dei casos práticos aqui de anulação no Brasil e no exterior, no presente e no passado, se tem súmula, lei, jurisprudência e tudo mais, Bolsonaro não teve um ato de homem no seu governo e não sou eu que digo que ele é covarde, é ele. Ele disse que soldado que vai pra guerra com medo de morrer é covarde. Ele disse que bastava um cabo e um soldado, na verdade foi o filho e ele respaldou. Ele disse que se o STF saísse das quatro linhas, ele ia lá e cortava, ele não saiu das quatro linhas. Ele foi o cara que disse que bastava a galera dizer o autorismo, foram milhões pra rua, se fuderam, foram presos e ele fez o quê? Foi lá ficar de quatro, botar a boca no falo de Temer e fazer acordinho, certo? Enquanto você não assumir que Bolsonaro é o maior traidor e covarde, que tudo que ele fez foi pra sabotar a verdadeira oposição no Brasil e que você, nenhum outro homem além de você, seu filho e seu pai podem salvar a sua família, você tá fudido, você tá no salvo. Samuel, é claro, leia os livros de Samuel, exatamente as pessoas que estão se fodendo na vida no Brasil e que nem começou a sefudência. Esse dólar abaixo de cinco reais, essa promoção não vai durar. Essa sefudência aí exatamente está escrita em Samuel. O grande juiz disse, Deus disse que não é pedir um rei, que vocês pediram um rei e aí vocês vão receber, não é isso? Vocês vão receber o pepino, o Lorde Motumbo, não vai ser presidente não, vai ser o Lorde Motumbo, não é isso? Então, a questão que nós estamos vivendo é essa. Quais eram os compromissos pessoais? Bolsonaro estava comprometido com quem? Ele deu poder total a quem? Leia os artigos da mulher de Moro, leia os artigos de Moro, veja os artigos, quem sustentou a Vilas Boas, certo? Quem ficou pagando passagem a Vilas Boas e a Moro anos e anos? Bolsonaro só indicou a todos os cargos relevantes pessoas intimamente comprometidas com o regime totalitário, caras como o Tacísio, era para ser preso, bicho, era para ser indicado para ser governador? Pelo amor de Deus, desnazificação, é o contrário de ser ditador. Bukele deu um choque de legalidade, Bolsonaro foi ditador, Bolsonaro instituiu, apoiou e garantiu que um regime de exceção continuasse e se aprofundasse no Brasil. Ditadura é regime de exceção, é onde não há legalidade. Se o próprio doutor reconhece em diversas histórias dele que não há legalidade, e o comandante supremo das Forças Armadas, a missão dele era dar um choque de legalidade, piorou a situação, então ele é o que se não é um ditador? Bolsonaro, maior ditador, maior cadela, maior traidor que já houve no Brasil nos 500 anos, e Bukele, até agora, não vi nenhum argumento, nenhum fato, que eu desconheço. Eu não estou lá em Salvador, eu não conheço a política do dia a dia lá. Eu não estou dizendo que ele não é um ditador. O que eu posso dizer é que eu não sei, e o senhor não me disse, nenhum fato, que o caracterizasse como tal. Para mim, ele é um cara que, na legalidade, levou ao Senado e botou o STF e os generais para fora. Se tem algum fato que demonstra que ele é um ditador, eu peço que você explique agora. Não é essa ditadura de regime de exceção? Ditadura é regime de exceção, é onde não há lei. E o governante legítimo é aquele que respeita as leis. Bolsonaro não respeitou as leis. Bolsonaro ficou de quatro para os criminosos esmodidos. Posso responder a pergunta? Espera aí, vamos fazer o seguinte, espera aí, o Renato saiu? Obrigada. Obrigado. .